Vamos dessa vez fazer diferente no 8 e 80? Vamos começar falando sobre o 8, a gente sempre fala do destaque principal, do destaque positivo primeiro, mas dessa vez vamos falar do destaque negativo porque é uma situação que me intriga muito mais e me faz pensar muito mais, porque já foi um destaque positivo na temporada, né? A gente já exaltou em vários momentos o Vitinho, talvez não como grande destaque do jogo, mas como um cara que vinha participando muito bem das partidas, vinha sendo uma válvula de escape ali pelo lado esquerdo e nesse jogo contra o Maringá o Vitinho não consegue ser o mesmo jogador das últimas partidas, não consegue ter uma atuação de destaque. E eu consegui constatar uma situação que o Vitinho ele teve muita dificuldade para entender o tempo certo da bola longa, o Atlético claramente opta em jogar com essa bola longa a todo momento, e eu não estou fazendo o juízo de valor aqui, eu estou analisando, se fosse perguntar a minha opinião, eu não gosto tanto, eu acho que você pode optar pela bola longa em vários momentos, mas eu acho que rola um exagero ali em várias situações, mas beleza, a realidade é que o Atlético opta em jogar com essa bola longa, fechado? Fechado. E quando você opta em jogar com essa bola longa, você depende muito mais do cara que vai receber a bola do que o cara que vai lançar a bola, porque lançar, na maioria das vezes, você opta por essa bola longa porque você tem mais espaço, você tem mais capacidade de calcular o passe, você tem mais capacidade de entender onde você quer mandar a bola. Então, mesmo com o ataque do Maringá subindo pressão, tentando incomodar, o Thiago Heleno vai ter liberdade, o Fernandinho vai ter liberdade, o Pedro Henrique vai ter liberdade, e conforme você vai chegando perto do gol adversário, essa liberdade ela vai sumindo. Mas quanto mais você estiver perto do seu gol, você vai estar numa zona de espaço maior. Então, a grande dificuldade é do cara que vai receber a bola, porque esse cara vai ter que temporizar o domínio e temporizar a jogada como um todo, porque ele pode até dominar. Mas se ele dominar e esticar um pouquinho, o marcador já vai chegar mais firme e já vai roubar essa bola. Porque lembra, quanto mais perto do gol adversário, mais firme a marcação. Então, uma situação, assim, eu não entendo nada de NFL, mas eu fico imaginando na NFL, o cara que vai lançar, beleza, vai ser pressionado, vão tentar incomodar. Mas o cara que vai pegar a bola e vai correr em busca do touchdown, ele vai ter muito mais dificuldade, sabe? E eu acho que o Vitinho, ele teve dificuldade pra temporizar essas situações de receber, dominar e partir pra cima. Coisa que em vários momentos ele já fez de maneira positiva. E o que um jogo mais curto possibilitaria algo mais simples. Se o Atlético saísse tocando, saísse tocando, saísse tocando, chega no momento que o Fernandinho recebe a bola aqui, o Vitinho tá aqui, esse passo ele vai chegar com mais facilidade pro Vitinho temporizar, dominar e partir pra cima. Então, assim, o jogo do Vitinho, ele foi ruim? Eu acho que o jogo do Vitinho, ele foi bem ruim. Mas eu acho que o jogo do Vitinho, ele é um efeito colateral de tudo que a gente vem optando. E da mesma maneira que o Vitinho, no primeiro jogo, fez um gol pressionando, jogando uma bola longa, acelerando pro Pablo, e a gente veio elogiar aqui, hoje a gente tá criticando. Porque a gente tem que criticar dentro de um contexto. A gente tem que criticar dentro da ideia de jogo do Atlético. Independente se a gente concorde ou não com essa ideia de jogo. Independente se a gente acha uma boa ideia de jogo ou não. Porque foi a ideia da comissão técnica. Então, acho que os Pontes, em vários momentos, eles vão sofrer na hora de ficar recebendo essa bola. O Kelvin conseguiu fazer um domínio ótimo, foi lá e fez um gol. Mas muito foi pela capacidade de recepção do Kelvin e pela qualidade do lançamento do Fernandinho, que é muito acima da média nesse sentido. Por que o Canobi, ele vem conseguindo se destacar? O Canobi, ele não vem recebendo muitos lançamentos. Na real, o gol dele contra o Oroco foi um lançamento, mas o Canobi, ele vem tendo muitas jogadas na hora que ele desarma. Então, o jogo, ele fica mais curto. O jogo é jogado numa área menor. O Canobi, ele não tem que se esforçar muito pra fazer um puta domínio. Porque ele desarma e já faz uma tabela curta, já bota na profundidade, e ele já tem oportunidade ali ou de finalizar ou de dar o passe. Entende? Então, acho que, assim, tem toda uma explicação pelo jogo ruim do Vitinho. Mas, realmente, não foi um bom jogador, não conseguiu repetir as atuações que ele vinha tendo. Contra o Foz do Iguaçu, se eu não me engano, no próximo jogo, a expectativa é, novamente, de uma boa atuação. E que ele consiga temporizar melhor. Aonde essa bola vai chegar? Que ele consiga temporizar melhor. O momento que ele tem que atacar o espaço, o momento que ele tem que correr. Porque é difícil, velho. Não é fácil, não. E por isso que a gente tá utilizando o time principal no começo da temporada. Pra fazer esses ajustes. Pra fazer essa preparação. Agora que a gente já falou do 8, vamos falar do 80, né? E não é nenhuma grande novidade. O Paulo Turra, ele falou isso na coletiva. Falar do Bento, positivamente, não é nenhuma grande novidade. A gente já tá cansado de ver o Bento sendo influente pro Atlético. O Bento, ele alcança a maturidade muito cedo. O Bento, ele alcança uma relevância muito cedo. Então, assim, é muito fácil chegar aqui e falar que o Bento foi o destaque da partida. Porque é um goleiro de muitas valências. É um goleiro de muita qualidade. E olha que nesse jogo, ele deu um mole grande, tá? Ele deu um mole grande porque ele solta uma bola ali, assim, começo de temporada. O goleiro é uma posição que precisa muito de ritmo. E tá tudo bem. Mas mesmo em um momento que o Bento, ele dá mole, ele consegue ser o destaque. Eu fiquei pensando muito se eu botava Kelvin ou o Bento. Mas eu acho que o Bento, ele merece. Porque o Bento, ele também vem sendo uma peça fundamental pro time nesse jogo de esticada, nesse jogo de bola longa. O Bento, em vários momentos, ele pode ficar marcado negativamente. Pô, esse cara só dá chutão. Mas é um cara que vem conseguindo dar sequência a esse jogo de bola escada, de bola longa, até por uma boa capacidade de reposição. Pode não ter o aproveitamento que você imagina. Ou o que você espera que ele tenha, mas é um bom aproveitamento. E eu acho que debaixo das traves é muito acima da média. Acho que debaixo das traves é um cara que se destaca muito, sabe? Acho que o Kelvin foi o melhor da partida contra o Maringá. Mas acho que o Bento, ele foi mais relevante. Porque, assim, o Maringá chegou perigosamente duas vezes, tá? Muito se falou do jogo aéreo, do Atlético, mas eu acho que, assim, o jogo aéreo, ele teve um ponto que os cabeceadores sempre estavam pressionados. Que os cabeceadores sempre estavam sendo incomodados ali. Então, beleza. O jogo aéreo aconteceu, gerou algum perigo. Mas eu acho que não foi as chances que ameaçaram o Atlético. Teve uma infiltração, se eu não me engano, do João Denoni no primeiro tempo, que conseguiu bem o Bento fazer bem a defesa ali. Que aí, rápido, fazia a defesa. Mostrando muita técnica no momento ali da defesa. E no segundo tempo, depois do desarme do Alex Santana, a bola sobra pro ponta dos caras. Os caras batem e o Bento pega no contrapé. Que aí, sim, foi a grande defesa. Aí eu falo. O goleiro foda é goleiro que garante resultado. O goleiro foda é o goleiro que influencia ali no resultado. E o Bento, ele é muito novo pra ser esse goleiro que influencia em resultados. Mas, mesmo assim, ele tá cansado de fazer isso. Então, que bom que a gente tem um grande goleiro. Que bom que a gente pode usar esse grande goleiro. Tem muitos times aí que também querendo um grande goleiro e não tendo. E a gente agradece aos céus pelo CT do Caju. Tem uma água especial ali na hora dos preparadores de goleiro fazerem os trabalhos específicos. O que é impressionante como o Atlético se dá bem na posição.